A creatina, então, ela é um bom, importante recurso egogênico em condições, como por exemplo, de alta intensidade e também períodos curtos de recuperação. A creatina funciona, então, muito bem em alguns aspectos específicos, como por exemplo, na musculação, como por exemplo, no treinamento intervalado, em sprints mais curtos. Até porque tem estudos que já investigaram o uso de creatina no treinamento aeróbico, por exemplo, corredores de longa distância, corredores de 21, 42 km, meia maratona e maratona respectivamente, e não encontraram tantos benefícios assim advindo da creatina quando a gente pensa nessa especificidade. Mas quando nós olhamos, por exemplo, para esses corredores, essas corredores de 21 e de 42 km, que nos seus treinamentos utilizam, por exemplo, a estratégia do treinamento intervalado, o HIIT, por exemplo, que existem inúmeros HIITs, aí sim a creatina acaba sendo bastante interessante, porque a creatina melhora a potência muscular. Então vamos ver aqui os principais benefícios que a creatina promove no nosso organismo. De uma maneira geral, que eu ainda não entrei nos protocolos, eu vou entrar nos protocolos ainda de utilização de creatina. Olha só que bacana! A creatina, ela faz com que haja uma maior tolerância a maiores intensidades e volumes de treinamento. Isso significa dizer que conforme você vai se adaptando à creatina, conforme você vai conseguindo melhorar e progredir no seu treinamento, assim como na sua alimentação, a tendência é que você tolere mais intensidade e ou mais volume de treinamento. Então você consegue fazer o exercício com um pouco mais de intensidade, se isso for bem controlado, você consegue fazer o exercício com um pouco mais de volume de treinamento, enfim, você consegue aí ter uma melhoria nesse sentido. Melhora a força para intensidades máximas e promove o aumento da massa muscular. Basicamente, o que a gente tem? Como a creatina é um grande carregador de água, porque muitas reações que acontecem no nosso corpo, principalmente de fornecimento de energia, tem a água presente, a água é carregada para dentro do músculo esquelético. Então existe aí uma tendência da água ser utilizada para as reações do nosso organismo para fim de energia. Então é natural que exista um aumento do volume muscular. Esse volume muscular, ele, claro, se você fizer uma boa avaliação, vai ser caracterizado como massa magra. Por que vai ser caracterizado como massa magra? Porque é massa livre de gordura. É tudo que não é gordura. A água não é gordura. Então vai entrar no componente de massa magra. Isso faz com que haja, então, a melhora da força, a melhora da potência, a melhora da quantidade, por exemplo, de sprints repetidos. Então, se o indivíduo, por exemplo, ele faz um treinamento de HIIT, ele faz um treinamento intervalado de altíssima intensidade, a creatina pode ser uma boa estratégia. Sprints curtos, por exemplo, de 10 segundos, 20 segundos, 30 segundos, a creatina ajuda muito a que esses sprints sejam cada vez mais potentes. Porque a creatina, se nós levarmos em consideração que o sistema ATP-CP, aquele do primeiro slide que eu mostrei para você, ele dura em torno de 10, 15, 20 segundos, dependendo do atleta um pouquinho mais, a creatina, então, vai ter um efeito maior nesse tipo de estratégia. Porque depois eu tenho já a predominância do sistema glicolítico. Aí vem glicose como predominância do sistema energético. O ATP-CP, a formação de ATP via creatina fosfato, ela começa a ficar em segundo plano e vem a glicose. Então, a creatina é muito utilizada em treinamentos de alta intensidade, como, por exemplo, na musculação, a gente pode falar das séries que são séries máximas, uma repetição, duas, três, séries submáximas, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, enfim. Na verdade, série máxima é aquela que tem uma repetição de fato, né? E a submáxima, tudo aquilo que não é uma repetição. Classicamente, teoricamente, seria assim. Mas a gente sabe que quanto mais próximo do 100%, quanto mais próximo de uma repetição, maior é a intensidade. Então, é claro que a creatina vai melhorar também essa sua força máxima para um determinado exercício. Isso é muito bom. E quando a gente fala do HIIT, a gente tem o aumento da potência muscular, que é justamente a junção da força com a velocidade. Então, sim, nós temos, por exemplo, corredores, alguns esportes como futebol, basquete, o próprio handebol. A gente tem aí algumas estratégias, mas o futebol e o basquete, que tem já estudos e bem controlados, com a utilização de creatina para melhorar a potência muscular desses atletas. Então, é muito interessante essa estratégia. E auxilia também na recuperação muscular. Há aumentos nos níveis de insulina plasmática e estoques de glicogênio. Por isso que a gente utiliza, por exemplo, uma das estratégias é a creatina depois do treinamento. Por quê? Porque além dela sinalizar para o aumento da massa muscular via insulina, a insulina é aquele hormônio que sinaliza, por exemplo, a construção muscular. A insulina é um importante hormônio que estimula a síntese de proteínas novas no nosso corpo. Isso significa dizer, então, que se utilizar uma creatina pós-treino, a tendência é que essa creatina auxilie na síntese de proteínas e também no aumento do glicogênio muscular. Por isso que também, em algumas estratégias, nós utilizamos carboidrato junto com creatina, porque o carboidrato vai ser direcionado para formar glicogênio muscular, enquanto que a creatina vai ser para a síntese proteica. Tudo isso com níveis de insulina alto. Eu preciso ter uma insulina um pouco mais elevada do que o normal para que, então, eu consiga esses mecanismos sinalizadores, de fato, para que, então, eu consiga fazer com que a creatina sinalize para tal, que é o aumento da hipertrofia, o aumento da força, o aumento da potência e assim por diante. Beleza? Então, vamos lá. Essa informação eu já deixo ela bem clara, porque uma das grandes perguntas sobre creatina é justamente sobre a segurança da creatina. Porque a creatina, quando ela nasceu na utilização esportiva, tinha muitas dúvidas sobre ela, porque começou-se a criar aquele mito de que a creatina podia causar pedra no rim. E, inclusive, essa problemática de que a creatina causa pedra no rim, a creatina causar pedra no rim foi um dos motivos de eu buscar o porquê disso e também investigar se isso, de fato, acontece. Claro que isso foi há um bom tempo atrás já, só que eu não consegui entender por que tinha essa polêmica. E eu, investigando, investigando, eu descobri que os primeiros estudos com creatina eram feitos com ratinhos, eram feitos com roedores. E o que aconteceu? Aconteceu que os roedores, os ratinhos, que são muito utilizados em diversos estudos, e a creatina é um deles, ao suplementar com creatina, os animaizinhos começaram a estocar a creatina em órgãos-alvo, como, por exemplo, cérebro, fígado, coração e rim. Daí que veio essa polêmica. Mas por que o ratinho vai, de fato, absorver, estocar essa creatina, causando problemas nos seus rins, no fígado e entre outros órgãos? Porque o roedor não é carnívoro. Nós, seres humanos, somos carnívoros. Nós temos a nossa gênese, nossos aspectos biológicos, o consumo de carne. Se você não come carne, é a opção sua. Mas nós temos capacidade de digerir carne e absorver aquilo que vem da proteína do animal. Porque nós somos carnívoros. É a mesma coisa que se nós começássemos a ter uma alimentação que não é do ser humano. É, por exemplo, de um roedor. É óbvio que essa alimentação não vai fazer bem para a gente. Então, essa polêmica passou por muitos anos. Até no Brasil, por exemplo, a Anvisa só liberar o uso de creatina em 2010. Faz 10 anos que a creatina é liberada no Brasil. Porque até então tinha essa polêmica. Hoje não. Hoje, inclusive, nós temos estudos muito interessantes de utilização de creatina em protocolos, inclusive, acima de 30 gramas por dia em populações idosas, em populações que têm baixa massa muscular, justamente porque a creatina promove o aumento da massa muscular. Por isso que é interessante que a gente fale sobre isso, porque a creatina é fundamental quando a gente fala, por exemplo, na manutenção da força. E isso também é importante para que a gente saiba que artigo científico não prova nada. Estudo científico não comprova nada. Para com esse negócio de que artigo prova coisa. Artigo não prova nada. Artigo só ajuda a gente a caminhar pela ciência. Ajuda a gente a progredir a sociedade. Há 10 anos, a creatina era proibida no Brasil. Hoje é permitida. Hoje é um dos suplementos alimentares mais seguros e eficientes do mundo. Há 10 anos, nós tínhamos uma outra realidade. Hoje, nós temos uma realidade estabelecida. Daqui a um ano, dois anos, três anos, amanhã, nós já temos outra realidade. Então, por isso, nós trabalhamos sempre com evidência.